Maringá, são quase mil vagas para diversos cursos, olha que interessante, você que fez o Enem aí ó, fez? A nota é boa? Vem comigo, a reportagem, Fábio Guilhem. Pela primeira vez, os estudantes que fizeram o Enem a partir de 2009, poderão se inscrever nas vagas remanescentes da Universidade Estadual de Maringá. Tem um grande número de vagas em várias áreas, justamente por conta das resistências que ocorreram aí nos últimos vestibulares. Quem vai dar mais informações para a gente de como se inscrever, como participar e como tentar uma vaga dessa que está sobrando lá na UEM, é justamente o coordenador, o diretor de assuntos acadêmicos, Carlos Humberto Martins. Carlos, por que está sobrando assim tanta vaga na Universidade Estadual de Maringá nesse momento? É, Fábio, então, só fazendo um pequeno histórico, né, esse ano, não só na UEM, mas em várias outras universidades, devido à pandemia, que o vestibular foi em maio, abril, houve uma abstenção de mais 50%. Então, houve poucos candidatos prestando o vestibular. E dessa forma, para a gente, como é uma universidade pública, de qualidade, que precisa ocupar vagas, a gente abriu esse processo de vagas remanescentes. Então, são cerca de 964 vagas. Quem pode se inscrever são pessoas que fizeram qualquer uma das edições do ENEM a partir de 2009. E essa pessoa somente não pode ter zerado em nenhuma prova e nem na redação. Essas pessoas estão aptas a solicitar vagas em diversos cursos, inclusive cursos extremamente tradicionais, como Direito, Engenharias, Odonto, Psicologia, têm vagas para esses cursos. Então, quem tem diploma, por exemplo, que é portador de diploma e fez o ENEM a partir de 2009, mesmo que tenha tirado uma nota baixa, mas não zerou em nenhuma das provas, pode fazer, então, a inscrição? Sim, ela é aberta a pessoas que já têm o diploma, a candidatos que também fizeram o vestibular da UEM e ainda não conseguiram uma vaga, mas se tiver feito o ENEM nos últimos 12 anos e não zerado em nenhuma prova e nem na redação, estão aptas a participar. A desistência nos últimos vestibulares foi muito grande por conta da pandemia, né? Sim, nós tivemos nosso vestibular foi em maio e o receio de muitos estudantes em estar numa... Apesar que a UEM trabalhou com todos os protocolos de segurança, mas muitos ficam com receio. Então, teve uma grande abstenção na UEM, foi quase 50% devido a esse fato da pandemia, o que acabou gerando essas vagas remanescentes, que agora a gente abre essa nova oportunidade, flexibilizando os critérios para a gente ter os alunos estudando ainda no ano letivo 2021. Esses alunos, eles vão fazer o pedido que vai até hoje à meia-noite e eles... A gente vai fazer uma seleção bem rápida e eles já entram para cursar 2021. Que interessante, hein? As vagas estão aí no último vestibular da universidade, a gente viu que muitos não compareceram mesmo, né? E agora tem essas vagas. Então, você que prestou o ENEM, com certeza não zerou, tem a oportunidade. Fala, eu quero fazer um curso lá. Com certeza agora é a hora. Até a meia-noite de hoje, hein? De hoje para amanhã, meia-noite, hein? Você entra no site da Universidade Estadual de Maringá e no site tem todo o caminho para você fazer o pedido. E vamos torcer para dar certo. E já começar a estudar para o ano letivo desse ano, entendeu? Não é para o ano que vem, não. É já. Então, boa notícia. Você que tem aí o filho, a filha que fez o ENEM, não zerou. Olha que oportunidade boa que vocês têm agora. Mas tem que fazer o pedido hoje, até a meia-noite. Você que é jovem aí, agora é a hora, hein? Vai! Você vai conseguir uma vaga? Você vai conseguir uma vaga?